Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite e vamos aqui orar e pedir a Deus a bênção para você e a sua família. Mas antes, eu tenho aqui uma palavra para você guardar no seu coração. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7, que diz Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Vamos orar para que Deus abençoe agora a sua entrada no sono e também a sua saída, para que Deus abençoe você que vai descansar ou você que porventura esteja agora no seu trabalho nessa noite. Vamos agora falar com Deus? Ouça a oração até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração. E nessa noite nós apresentamos ao Senhor a nossa vida e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha a derramar as Tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo agora, sobre a vida dessa pessoa que tem ouvido a Sua voz. Na Tua palavra, o Senhor disse que tudo seria abençoado quando nós ouvíssemos a Tua voz, que o Senhor abençoaria a nossa entrada, que o Senhor abençoaria a nossa saída. Então, nessa noite, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha a colocar as Tuas mãos sobre a vida dessa Tua filha, desse Teu filho que está orando comigo agora. Eu oro por essa pessoa que se encontra cansada, meu Pai, cansada de tanto lutar, de batalhar, e ela precisa agora de paz, ela precisa agora de sossego, ela precisa agora, meu Pai, descansar, Senhor. Eu oro pela família, porque às vezes, meu Deus, a pessoa fica o dia todo fora, e quando chega em casa, à tarde, à noite, para descansar, é confusões, brigas, problemas, desentendimentos. Eu oro por essa mãe, por esse Pai, que o Seu filho acabou de sair da prisão, e agora, meu Deus, o que eles mais querem é que ele nunca mais volte para lá. Eles querem que ele consiga um emprego, que ele consiga se acertar na vida. Então, abençoa esse filho, em nome de Jesus. Da mesma maneira, meu Pai, essa mulher, que precisa da ajuda do Senhor para cuidar dos seus filhos. Essa mulher que o seu companheiro, seu marido, a abandonou. E nem ajudar as crianças ele está. E para ela, tem sido muito difícil. Mas é no meio das dificuldades, que a Tua luz brilha, meu Pai. Quanto mais escura for a noite, mais forte a Tua luz vai brilhar, meu Pai. Então, faz a Tua luz brilhar na vida dessa pessoa. Eu oro pela saúde também desse. Existem pessoas que estão orando comigo, meu Pai. E estão muito doentes. Estão muito enfermos. Estão muito debilitados, meu Pai. E eles precisam de um milagre. Eles precisam de um milagre do céu. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos sara. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos liberta. Então, venha sarar essa pessoa. Venha curar essa pessoa. Venha fazer o milagre acontecer na vida dela nessa noite. Ela pode até ir para a cama com dores. Mas em nome de Jesus, quando ela acordar amanhã, ela já não vai ter mais nada. Porque o Senhor disse que tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos que numa noite, o Senhor pode fazer aquilo que não aconteceu em dez anos. Abre as portas também para o Teu povo, meu Pai. Para aqueles que vão de porta em porta, levando currículos, pedindo emprego. Abra as portas. Tira o nervosismo. Tira, meu Deus, a ansiedade. Tira, meu Pai, a depressão. Tira, meu Deus, a angústia. Ajuda essa pessoa a se levantar, meu Deus. Eu oro por essa pessoa que está esperando que alguém tenha compaixão dela. Mas ninguém tem. Então é necessário, meu Deus, que o Senhor esteja com ela como o Senhor estava com Jacó quando estava lá no deserto. Jacó não tinha ninguém. Mas a noite, quando ele foi dormir, ele teve um sonho. O Senhor falou com ele, ele falou com o Senhor. E ele se levantou sozinho. E ele se ergueu. Então que essa pessoa também que está sozinha, que não tem ninguém, ela possa se erguer. Ela possa se levantar. Ela possa dar a volta por cima. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Vem estender a tua mão para aqueles que estão angustiados. Vem estender a tua mão para aqueles que estão aflitos, meu Pai. Para aqueles que estão cansados de bater nas portas e as portas não abrem. Estende a tua mão. E faz o milagre acontecer, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários do nosso canal. E os que serão deixados. Abençoa visitando cada pessoa. Cada uma. E tocando na vida delas nessa noite. e fazendo o milagre acontecer. Nós entregamos nas tuas mãos essa noite. Nós entregamos a família, a vida dessa pessoa nas tuas mãos. E em nome de Jesus, eu determino que a vida dessa pessoa está abençoada. na parte familiar, na parte financeira, na parte sentimental, na saúde, em todos os sentidos, a vida dessa pessoa está abençoada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo. Diga graças a Deus. Muito bem. Se você quiser agora deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, pode deixar. Depois eu pego todos para me orar em particular na casa de Deus. você que não é um inscrito ou uma inscrita também, convido você a se inscrever agora aqui no nosso canal clicando aqui no botão inscrever-se. Embaixo do vídeo ou do lado direito se estiver aparecendo aqui assinar canal. Como nós colocamos aqui diariamente orações, acione também o sininho para você ser avisado. E você que gosta do nosso canal, que sente a presença de Deus, que se sente bem. Se você sentir no seu coração, eu quero só se você sentir no coração. Clica ali na mãozinha, no joinha, ali no gostei, porque isso faz outras pessoas encontrarem essa oração. se você quiser mais orações, aqui no final agora do vídeo vai aparecer mais orações para você ouvir. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fica com Deus. e aí o o o o o